Muitas pessoas acham que para começar qualquer empreendimento é preciso desembolsar muito dinheiro, mas não. Existem muitos negócios que você consegue começar a investir um pouco, e alguns você só vai investir seu tempo de início, principalmente os que envolvem prestação de serviço, se você não ir apenas no lucro imediato. Você consegue muito bem começar pequeno e ter um negócio de sucesso. Antes de seguir em frente, estou deixando a parte 2 desse vídeo, mostrando o passo a passo completo para você criar facilmente, seu próprio negócio através da internet, trabalhando em casa apenas pelo seu celular ou computador. Depois confira o link na descrição e no comentário fixado. Confira nossa lista com 5 negócios de baixo investimento que você pode abrir com até R$ 2.000. Serviço de Freelancer Você gosta de escrever? É bom em tradução de outras línguas, então montar um serviço de Freelancer pode ser a sua chance. Esse é um negócio que dá para abrir com R$ 2.000 ou muito menos. Você pode começar sozinho o serviço, e a partir do momento que conseguir mais clientes pode ter outros colaboradores. Para aumentar o faturamento, para começar é fácil e gratuito. Você só precisa se inscrever em um site que liga pessoas que precisam de Freelances. Em poucos minutos você faz o seu cadastro. Já! Pode começar a procurar trabalho para realizar o serviço. Uma dica de site é a Orcana e o 99 Freelas. Faça uma boa apresentação, comece com preço competitivo e realize-o. Melhor trabalho possível Loja de afiação Um alicate de unha de boa marca fica cego. O que você acha que as pessoas vão fazer? Com certeza o melhor é afiar. Isso acontece com facas, tesouras e muitas outras ferramentas e utilitários que usamos no dia a dia. É por isso que esse negócio parece tão simples e que dá para abrir com pouco dinheiro. É uma boa opção com espaço bem pequeno. Já dá para trabalhar. Basta ter a máquina para afiar, gavetas e uma prateleira. Uma dica na sua loja poderá oferecer também um serviço delivery, pelo menos nas proximidades do bairro que você já trabalha. Serviço Lavagem de Estofados Com a máquina de lavagem e produtos, você já pode começar a trabalhar. Existem kits completos a partir de R$ 1.100 e podem custar até mais de R$ 9.000. Você pode começar trabalhando com os mais barato e aos poucos com seu próprio trabalho expandindo o negócio, não só com equipamentos melhores, como com mais pessoas para atender um número maior de clientes. Esse serviço tem um excelente potencial principalmente em cidades populosas, as pessoas que têm criança e cachorros em casa. Exemplos sempre precisam desse serviço. É uma ideia de negócio barato e lucrativo, se você tiver organização e caprichar na lavagem. Terá muito sucesso! Bolo no pote Esse é um negócio que dá para começar até com menos de R$ 2.000. Você vai precisar investir em uma vasilha térmica tipo um cooler, embalagens plásticas e os ingredientes para fazer os bolos. Esse é um produto que tem uma ótima margem de lucro. Se vocês trabalharem em uma região movimentada, pode ter um bom faturamento por mês. Para ter sucesso é preciso ser organizado. Ter ingredientes de qualidade, preço justo ser simpático com as pessoas e ter consistência. Passeio com cachorros De acordo com o Instituto Pet no Brasil, existem mais de 52 milhões de cães. Nós somos um dos países com maior população de animais domésticos do mundo. E os cachorros estão na frente. É por isso que investir no serviço de passeador é uma excelente oportunidade. Primeiro que é um negócio barato de começar. O investimento nem chega a R$ 2.000. Segundo que na correria do dia a dia nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Dá para começar só com você. Mas a partir do momento que o número de Clientes aumentar é possível encontrar colaboradores e montar sua empresa. Uma dica é começar nas áreas com maior número de Prédios ou casas Essas foram 5 ideias de negócio com R$ 2.000. Agora confira a parte 2 do vídeo. E saiba Mais dicas e técnicas Para criar facilmente seu próprio negócio lucrativo passo a passo. Se inscreva no canal. Ótimos negócios. Até mais!